Me tirou o seu celular, encontrei o que eu não queria encontrar Sentei no meu campo só, comecei a adorar Imaginando minha coisa, eu vim sem rezar Você não é o que eu me lave em mim O grande amor que eu sonhei A quem disse que eu consigo te deixar Mas você me perdeu, não dá pra me saudar Eu descobri, não sou a única na sua mão Eu descobri, não sou a única em decepção Hoje eu não sou o único amor No seu coração, eu descobri, não sou a única na sua mão Eu descobri, não sou a única em decepção Hoje eu não sou o único amor No seu coração, eu não sou o único amor Talibura Não sou o único amor Talibura 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 Tchau, tchau.